Não, meu pai! Esse policia difícil! Cega 54, não tem de ouvejar! É! Estava fazendo velório, porque aqueles povos gostam, os povos antigos gostam de fazer o velório em casa. E no dia que fazendo o velório, minha mãe pegou e falou assim, ó, meu marido acabou de avisar que com sete dias eu vou ter que ir com ele. E a gente achou que ela tava só brincando. E que não era verdade, porque meu pai tinha falecido e ela falou assim, não mãe, você acha que é sério isso? E ela falou assim, a gente tem sete dias pra ficar aqui e eu vou ter que ir com ele. E o que vocês pensaram? Na verdade, a gente pensou que ela tava delirando, que ela não tava bem, que tava com... É como se diz, como o velório do meu pai tava fazendo. Tava balada emocional. Tava balada emocional. Aí o que que acontece? E aí, ela pegou, a gente enterrou meu pai, aí ela ficou boa segunda, sexta, sábado e domingo, aí segunda-feira eu fui na casa dela, chegando lá sentado do lado, ela pegou, começou a passar mal. Nós corremos com ela e levamos pro hospital. Aí ela chegou lá segunda, terça, quarta, disse que ela fez de tudo pra falar comigo, mas como tava na UTI, que ela entrou direto na UTI, não podia falar comigo e não podia visitar ela lá. E aí o que que ela fez? Aí chegou uma enfermeira, falou assim, até eu queria conhecer essa enfermeira aqui, passou o telefone, que a gente ficou tão abalado, que nem sabemos quem que é. Até eu falo pro pessoal que essa história é muito, assim, emocionante, porque a gente até queria fazer até um livro falando dos meus pais, porque meu pai é pioneiro daqui, todo mundo conhece. E aí, no dia que minha mãe começou lá no hospital fazendo o que queria falar comigo, quando chegou sete horas da noite, uma enfermeira chegou lá e minha mãe falou assim, ó, eu conheço o seu filho, tomo o telefone e falo com ele, no videoalto. E aí a minha mãe, o que que acontece? Ligou pra mim e eu comecei a falar videoalto com ela. E ela falou duas coisas pra mim muito importantes. Ela falou muita coisa importante pra mim, como se diz, ela deixar bem o que que aconteceu, mas eu vou contar. Ela falou que eu tinha que pagar uma dívida com meu pai, que meu pai assinou uma promissória, que a outra ela não assinou que eu tinha que pagar, que era que eu tinha que fazer isso. Outra, ela falou que nós ia ficar grátis que ia vir uma menina. E vocês não... Não, nem sabia, entendeu? E minha esposa, a gente até falei pra ela, eu falei assim, ó, mãe, a gente não quer agora, né? Porque a gente já tinha dois, entendeu? Mas é tudo uma benção, graças a Deus, que a minha filha tá aqui com a gente, entendeu? E aí o que que acontece? E quando ela falou que eu tinha que pagar uma dívida, eu falei pra ela assim, ó, você pode voltar aí e pagar essa dívida. Aí ela virou pra mim e falou assim, ó, você não tá vendo o seu pai aqui na cama? Ele tá me esperando só pra partir. Quando eu falei assim, não, mãe, não tô vendo não. Aí você viu que... Caiu e derrubou o celular. E dali o pessoal correu e colocou ela dentro da... que ela não tava entubada. Aí entubou ela. Aí ela ficou até domingo. Aí ela faleceu, entendeu? E aí... Que história, hein? E vocês pensavam o quê quando ela falava isso? Ah, mas a gente... É assim, na verdade, ela começou uma coisa tão interessante que ela começou a mandar mensagem pra todo mundo dos filhos dela. As mensagens, ela falando. Ela nunca pegava assim, ó, tá com o Pia aqui, ó. Tá emocionado, Carlos. É uma história, né? É uma história, a gente tá vendo aí que o Carlos contou, quer dizer, ainda falou, tá vendo teu pai aqui? Ele não tava vendo nada na época, imagino como é que é. Vamos deixar ele. Tomar uma água aí, Carlos. Vamos entrar no break? Já voltamos aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.